Finalzinho do rolê Tá gravando? Finalzinho do rolê Jogando PSP Olha a situação da galera Vamos dar uma olhada na situação da galera A gente tá gay Que jogando gay O primeiro que tá com a boca aberta Agora vamos ver Esse aqui é o nosso colega Hugo Vamos ver Olha a situação do garoto Não sai de longe Falou que não ia dormir Ou que não conseguia Olha aqui Vamos dar um zoom Acordou agora Percebeu que a gente tava chameando 7h42 Nossa já Pedrão Pedrão Detalhe no manjar Olha o zoom Olha o zoom Puta madre Agora vamos ver o próximo Será que ela tá roncando Yuka Yuka virou ninja de repente Ninja é aquele ali Aquilo ali Aquilo é contorcionista Aquilo parece Ninja parece mendigo Lá de São Paulo Não preciso nem voltar Ricardo Vamos ligar pros pessoal pra acordar Olha a Cris Olha a cara demoninha É Acordou agora Pedrão de bonezinho Só falta babar Não tá babando? Vamos ver Não tá né 1 minuto e 31 já Tá bom né Agora nós ali Nós não pode aparecer Nós somos gay Cala lá É verdade Espelho We need to get a West Ham É isso aí Eu perdi Ó, tá gravando? Deixa bem claro Que eu perdi pro Moriba Eu perdi Eu adivinto Eu tava ganhando o Pedro Acabou a bateria Os caras me daram pra mim Eu tô indo embora Mas é isso aí Vai levar boas lembrando Já era Acabou É isso aí